Olá gente, eu vou mostrar pra vocês a nossa cidade de Labão Como está aí, preparando para o carnaval antecipado É o maior carnaval antecipado no interior da Bahia Olha aí a passagem aqui, você que está pensando em vir pra cá, olha aí Já estamos começando o movimento e amanhã é o primeiro dia Olha aí, aqui é a praça de eventos, vou até aqui Vou dar prazo até aqui, vou mostrar que está tudo de vez Olha aí, o movimento aí já está O pessoal está preparando aí, olha E olá, eu vou mostrar aqui o circuito do carnaval aqui de Labão Carnaval antecipado, o maior do interior da Bahia Aqui é o circuito principal e você que está nos assistindo em qualquer parte aí da nossa Bahia Qualquer parte aí do Brasil, mas aqui especialmente aqui da Bahia Quem estiver pensando em vir pra cá, olha aqui Está assim o palco lá à frente Começa amanhã É, como eu já frisei aí novamente O maior carnaval do interior da Bahia Carnaval antecipado Aqui é o circuito principal E você com seu amigo Marcos, o Marcos Gaspar Sertão Baiano Aí tem as barracas Você que está pensando em vir pra cá Ao chegar em Irecê São 9 km Pegando ali a Bahia 432 Você já Viaja 9 km fazendo ali o contorno Que segue pra Ibititá Você segue pra Lapão Começa amanhã Mas aí já está os preparativos Você que se encontra em qualquer parte do nosso estado aí E está pensando em vir pra cá Está aí Fazer um breve vídeo aqui só pra mostrar aí pra todos vocês Vai deixando aquele like pra nós aí Vai se inscrevendo no canal É você com seu amigo Marcos Não vou passar Mas o pessoal está rolando o som ali Está com o som Mas é isso aí Olha aqui Aqui tem essa cobertura Vou passar mais devagar aqui Pra vocês verem Verem como está aqui Olha o palco lá à frente Creio que vocês já Viu aí as atrações Não estou com essas informações aqui no momento Mas eu vou até ali Perto do palco ali Pra você ficar Já vendo aí Elas chegaram aqui Aqui tem todo esquema de segurança E você também que está vindo Creio que está vindo com o espírito de paz É nosso Alabão Aqui é um carnaval tradicional de muitos anos Ficou aí Dois anos sem acontecer Por causa do problema aí Que houve Todos sabem Vai retornando E você já vendo Você que está preparando pra ver Como eu falei Chegando em decepção 9 km Você pega primeiro de veneiro Sai já na rodovia 148 Depois lá à frente Pega 432 Pessoal já montando aí As barracas Só um breve vídeo Pra mostrar aí Pra todos vocês Aí está a barraca Pessoal Mais uma vez Mostrando aqui o palco É nossa Alabão É o carnaval de Alabão O maior do interior O carnaval antecipado Começa amanhã Quinta-feira até domingo Então meu Muito obrigado aí A todos vocês Que tem Que ficou conosco até agora Então tchau gente Fui Tchau 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 Obrigado.